Bem-vindos a todos nesse evento, estou bastante satisfeita de estar aqui junto com vocês nesse momento de integração. Vou apresentar para vocês o mundo da extensão que permeia toda a universidade e faz a ponte com a comunidade externa, em âmbito local, regional, nacional, de Latinoamérica e de mundo. Para isso, eu antecipo um pouco as coisas, dizer que vocês já viram várias vezes o mapa da Unesp. Ele mostra bem que a Unesp é, de certa forma, ou de toda forma, uma universidade extensionista, literalmente extensionista, porque ela está inserida em todo o estado de São Paulo e não há como, e muitas vezes vocês vão sentir isso, se negar a participar da vida da comunidade local. Isso nos chama a todo momento e é assim que tem que ser a universidade, tem que ser co-partícipe do desenvolvimento regional do Brasil como um todo. Essa extensão universitária tem como princípio fundamental essa insociabilidade com o ensino de graduação, pós-graduação e a pesquisa. Para realizar essa transformação da sociedade. Podemos intervir, sim, criar novas soluções, sim, com a pesquisa, o ensino de graduação e pós-graduação. Quando a comunidade externa entra na nossa vida acadêmica, nós estamos fazendo extensão. Então, essa é a nossa missão. Nós temos aí a pensar soluções dos problemas com metodologia específica para trabalhar com essa comunidade externa. Ter a vida real como laboratório. Transformar experiências da comunidade em um trabalho científico. E aí se diz muito nas palavras de Boa Aventura Souza Santos, que a universidade precisa realizar essa conversa com a comunidade externa e vice-versa, fazer com que a comunidade venha até a universidade nos dizer coisas importantes. É uma troca de saberes mútuos. É a extensão que faz isso. Ser um polo irradiador do conhecimento qualificado, ter um universo de abrangência e promover possibilidades no campo de trabalho das pessoas. E aqui entra, de forma muito certeira, o aluno, o nosso aluno na extensão. Ele é o nosso parceiro extensionista e é para ele que a extensão vai se dirigir numa forma de inserção integradora profissional com a realidade externa que ele depois daqui vai ter que conviver. Nós temos ações de extensão, divididas em programas, projetos e atividades. Os programas é um conjunto de projetos. Os projetos são ações contínuas. E as atividades, eu vou mostrar para vocês, os cursos e eventos. Vocês se vão se envolver naturalmente com tudo isso. Vou falar disso. Nas unidades universitárias, no âmbito da Proex, nós temos a Câmara Central de Extensão Universitária, que é uma câmara que é ligada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Nas unidades universitárias, os departamentos, eles vão se dirigir mais diretamente com a Comissão Permanente de Extensão Universitária. As unidades auxiliares, o seu conselho deliberativo, a Comissão Permanente de Extensão Universitária. Mas nós temos os centros interunidades que fazem extensão e que vai ter o Conselho de Diretores e depois a Câmara Central de Extensão. Nas unidades experimentais, o Conselho de Curso e o Conselho Diretor e depois Câmara Central de Extensão. As ações de extensão universitária, que são direcionadas pela Pró-Reitoria de Extensão, são várias, como vocês podem ver. Nós temos uma grande diversidade na extensão, centros de línguas, centros de apoio à extensão, bolsas e auxílios, Central de Cursos de Inovação e Extensão e assim por diante. Vamos falar um pouco de algumas delas para vocês se identificarem. Um programa de extensão, um dos exemplos de programa de extensão que nós temos muito orgulho é o cursinho pré-vestibular. Ele está em 22 municípios, nós temos 26 cursinhos e atualmente 4.816 alunos. Os projetos de extensão universitária, eles são submetidos todo ano por um edital. Esse edital vai ser divulgado no dia 1º de julho e vocês vão receber essa divulgação. Nós temos um sistema, que é o SIS-PRO-EX, pelo qual vocês fazem a submissão do projeto de extensão. Na sua unidade, a Comissão Permanente de Extensão Universitária vai te dar todo o apoio para que você o faça com segurança. Além disso, nós temos os tutoriais junto ao sistema. Hoje, em 2015, que é resultado do cadastramento de 2014, feito em 2014, nós temos 1.120 projetos de extensão em execução. A Unesp seguramente tem o maior número de projetos de extensão, provavelmente, de todo o Brasil, das universidades brasileiras. Nós somos signatários do Plano Nacional de Extensão, junto com as universidades federais, estaduais e municipais no Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Nós temos esse dano. E a Unesp tem disponibilizados 1.371 bolsas de extensão universitária, que eu devo dizer que são distintas das bolsas de permanência estudantil. Essas 1.371 bolsas, que equivale a R$ 400,00 mensais, igual a do PIBIC, ela está atrelada exclusivamente aos projetos de extensão aprovados nesse edital que eu já mencionei para vocês. E nós temos uma certa quantidade de recursos para os projetos de extensão fazerem deslocamentos a trabalhos de campo com os alunos. Ainda nós temos aqui, vocês vão se envolver, a decorrência dos projetos de extensão, se envolver e realizar em cursos de extensão universitária. O curso de extensão universitária tem uma legislação própria, vai estar disponível para vocês, mas é importante dizer, curso de extensão universitária é aquele que tem alunos da comunidade externa, se não, não é curso de extensão universitária. Nós realizamos aproximadamente 500 cursos anualmente e queremos crescer mais nisso. Dentro dessa nova condição que nós colocamos para a Unesp, que é a central de cursos de inovação e extensão universitária, que vai divulgar todos os cursos realizados em todas as unidades universitárias da Unesp, o que eu considero bastante importante, que é difundir esse conhecimento para a comunidade externa e para que eles possam saber o que nós estamos fazendo, o que nós podemos oferecer à comunidade externa de um modo geral. Nós temos também os eventos de extensão universitária, nós temos um edital próprio, mas eles são, como vocês podem ver, eles podem estar sob a forma de amostras, conferências, encontros, oficinas e assim por diante. Nós temos um edital próprio para isso. Temos um programa de apoio, esse edital está aberto e atualmente nós estamos recebendo as propostas para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. Nós temos também um projeto de integração e articulação das unidades da Unesp pela Rede Viva Melhor e com temas estratégicos para o Brasil, América Latina e países de língua portuguesa em água, meio ambiente, soberania e segurança alimentar e nutricional. Estamos procurando parcerias com as políticas públicas, com os agentes de políticas públicas, que são as secretarias estaduais de meio ambiente, secretaria de agricultura e secretaria de recursos hídricos. Temos também, dentro da extensão, aquilo que nós chamamos amplamente de prestação de serviços. Tudo isso, eventos, cursos, projetos, programas, eles são cadastrados. Para quê? Para serem institucionalizados. Isso garante a vocês um credenciamento das atividades que vocês estão realizando e que normalmente não se cadastraria. Isso volta para a sua avaliação docente, desempenho acadêmico. É bastante importante solicitar a vocês que entrem na página e cadastrem as suas atividades. Aqui nós temos o rol de editais desse ano. Estou aqui para tudo isso que eu já mostrei para vocês. Além disso, eu chamo a atenção para o programa de publicações digitais, que é uma coleção de extensão universitária muito interessante. Já temos 15 livros digitais publicados em extensão universitária. Vale a pena conferir. E nós estamos já com o edital fechado. Estamos avaliando mais 11 possibilidades de publicação de livros. Esse conjunto de ações de extensão estão em quatro programas institucionais no PDI. O Programa Unesp de Cooperação Científica e Tecnológica. O Programa Unesp de Extensão e Desenvolvimento Social. O Programa Unesp de Cursinhos de Divulgação, Orientação e Formação Profissional. O Programa Unesp de Atividades Artísticas e Culturais e Universidades Saudáveis. O Programa de Atividades Artísticas e Culturais é bem amplo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma orquestra acadêmica muito importante, reconhecida internacionalmente. Temos grupos artísticos muito interessantes. E é apoiado por esse Programa de Atividades Artísticas e Culturais que muito nos honra. Aqui está a nossa equipe. A Ângela e a Mayra estarão disponíveis agora há pouco para vocês lá no estande. Muito obrigada. Sejam bem-vindos.